Peças publicitárias de alimentos ricos em sal, açúcar, gordura e bebidas de baixo teor nutricional podem impactar nos hábitos de consumo de forma inadequada. Essa é uma constatação, é uma afirmação e isso hoje já é uma verdade mundial. Pode passar. O que ocorre com a propaganda? Com o tempo, as pessoas, há resistência no início, mas com o tempo a sociedade acaba medindo, modulando o seu consumo através da informação. O exemplo é do cigarro, com relação ao que foi feito com a propaganda de cigarro. É óbvio que eu não quero, as pessoas sempre, infelizmente os nossos debatedores não vieram, não estão aqui, mas sempre dizer, mas o cigarro é outra história. É, é outra história, não estou comparando, estou usando o exemplo do cigarro, que é algo que causa dano de forma inequívoca, não é? Com o alimento que deve ser, a informação deve estar disponível para que a pessoa faça uso de forma consciente e quando julgar, aprazível, enfim. Pode passar. Aqui é só uma pesquisa da intenção de abandono do tabagismo, pode passar. Aqui, por exemplo, eu pedi até para a nossa equipe colocar aqui um exemplo de como ficaria a propaganda de alimentos sobre os auspícios da nova regulamentação. Está aí, olha aí, figurinha, como é que é? Cartoon Chocolate. Vem com figurinha, viu? Vem com mais de 300 nomes na figurinha. O anunciante não se abstém de colocar lá, 0% de gordura trans, isso ele põe, não tem problema nenhum. Ele só não quer informar que o biscoito tem três vezes mais a necessidade diária de açúcar do cidadão, da criança, e se consumidos em grande quantidade, aumenta o risco de obesidade de cárie. Nós achamos que essa informação é absolutamente necessária para que o processo de decisão na hora da compra seja tomado e na hora do consumo também. Olha, não vou deixar de comprar, mas você vai comer duas bolachas dessa aqui por dia, não mais dois pacotes. Pode passar. Enfim, era isso que eu tinha aqui para apresentar para os senhores. Estou à disposição. Muito obrigado, senador Demóstris.